Saudações! Seja bem-vindo a mais um Mundo Kung Fu! Eu sou o Gabriel Almeida e nesse vídeo vamos falar sobre os 6 caminhos que essa arte marcial tem pra nos oferecer. Você pode trilhar diferentes caminhos com Kung Fu, vamos conhecer eles, mas antes eu só quero esclarecer o porquê que eu resolvi fazer esse vídeo aqui. 6 caminhos do Kung Fu são diferentes maneiras, diferentes formas de você vivenciar essa arte marcial. E muitas pessoas desconhecem que existem vários caminhos, como esses que eu estou apontando nesse vídeo. Vamos entender e vamos esclarecer tirando dúvidas daqueles que muitas vezes aqui no canal mesmo apontam o dedo assim e falam Ah, o Kung Fu só serve pra isso! O Kung Fu não serve pra luta! O Kung Fu é uma enganação! Bom, esse preconceito, ou eu diria essa ignorância com Kung Fu porque ignoram todo um lado do Kung Fu, tá ligado pelo fato de às vezes as pessoas que não conhecem a Funda Arte Marcial só analisam uma vertente, um caminho do Kung Fu. Não tem nenhum caminho errado, mas tem caminhos diferentes. Então esse vídeo é pra esclarecer que o Kung Fu é igual uma pizza com várias fatias cheias de sabores diferentes. E se você pega apenas aquele sabor doce do chocolate, você vai falar Ah, o Kung Fu é doce! Eu não gosto de doce! Mas tá ignorando que se fizer um 360, uma visão mais ampla dessa pizza, vai ver os diferentes sabores ali, calabresa, frango com catupiry, quatro queijos, né? Deu até fome. Mas o Kung Fu é muito maior do que a gente pode imaginar ou que a gente pode taxar quando vê um filme, quando vê um lutador na internet ou algo do tipo. Então vamos entender mais e vamos desmistificar aí esses caminhos porque é importante você saber em que caminho você está, porque um caminho vai te levar aonde? Num ponto, num local, num objetivo. O seu objetivo no Kung Fu demonstra qual é esse caminho que você tem que seguir. E muitas vezes a gente não sabe muito bem isso, então venha esse vídeo aí pra tirar a dúvida daqueles que são iniciantes, daqueles que são de fora do Kung Fu ou que já praticam o Kung Fu há um bom tempo e vai ter agora uma visão mais do todo reforçada aí em relação à arte marcial chinesa. Tá legal? Então vamos ao nosso vídeo, mas antes deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Tem muita gente aí que assiste, vê o vídeo, acha até legal, mas não tá dando like. Então ajuda o canal, por favor, deixando o seu like. E se você não gostar, é claro, pode deixar o dislike também. Eu sei que também tem os haters de estimação aqui do canal, dois ou três aí que estão sempre em todos os vídeos dando o dislike ali, né? Mas não perdem um vídeo. Então peço que vocês comentem e deixe o like aí, tá certo, pessoal? Bora conhecer esses caminhos. Eu separei aqui pra vocês. Temos seis caminhos pra vivenciar o Kung Fu, exatamente isso. E aqui eu vou listar um por um e eu quero que depois você diga aí qual é o caminho que você está percorrendo, qual que você se identifica ou se você segue, como eu, todos esses caminhos. Vamos lá? Bom, o caminho da saúde é o primeiro. O Kung Fu pode ser um meio de você conquistar saúde pro seu corpo. E aqui eu tenho que falar que a mente é muito bem trabalhada quando a gente começa a praticar os movimentos do Kung Fu. Além da gente perceber e observar mais o nosso corpo, a gente também percebe mais a nossa respiração, o que é muito importante. Isso já é um grande passo pra você adquirir saúde. Pode perceber, você que é iniciante, começou a praticar os movimentos, começa a perceber que você tem músculos em regiões que você nunca iria imaginar. Você sente várias partes do seu corpo quando você pensa no treinamento e você está pensando na saúde. O fortalecimento do condicionamento físico, especialmente do fortalecimento da sua defesa do seu organismo, do seu sistema imunológico. O sistema imunológico fica muito mais eficiente. Você combate as doenças ou algum tipo de lesão que você possa sofrer ao longo da sua vida de uma maneira muito mais rápida, muito mais eficiente. Então o Kung Fu é muito bom pra isso também, pra fortalecer o seu organismo físico e mental. E lembrando que o lado mental manda no nosso lado emocional, que mexe com as nossas ações. Então o Kung Fu, ele também traz esse equilíbrio entre o seu corpo físico e aí o mundo interno da sua mente, tá bom? O Kung Fu serve pra isso também e isso traz muita saúde. Te traz uma qualidade de vida melhor, muda os seus pensamentos, muda as suas ações e muda todo o contexto de vida que você tem. Você pode usar qualquer estilo de Kung Fu pra cultivar a sua saúde. Então independe do estilo. Pode ser o louva a Deus, pode ser um estilo tradicional, um estilo moderno. Vai depender muito de como o professor dá aula pra você, como ele te ensina a cultivar a saúde através do Kung Fu. Longevidade com o Tai Chi Chuan. Esse é um bom exemplo de prática dentro das artes marciais chinesas, né? O Tai Chi, ele traz essa sequência de movimentos, especialmente pra quem é idoso, né? Você consegue ampliar muito mais a vida, traz muita longevidade. São movimentos que fazem muito bem, não só pra mente, pro corpo e pra aqueles que creem algo a mais, pra alma, pro espírito. Então, nós temos o caminho da saúde sendo o primeiro caminho. E vocês vão ver que os caminhos vão estar relacionados, eles se conectam, tá bom? Alguns divergem um pouquinho, mas eles se conectam. Vamos passar pro próximo, que é o segundo caminho, o caminho da defesa pessoal. É, você aí que achou que Kung Fu não serve pra defesa pessoal, você tá ignorando essa fatia da pizza do Kung Fu, tá bom? E uma defesa pessoal muito boa, apesar de muita gente não saber trabalhar com isso. Você precisa ter, como eu digo, sempre um bom mentor, um bom mestre, um bom professor, uma pessoa com experiência, bem capacitado pra saber fazer isso. Ou seja, pra tirar de algum estilo as técnicas e aplicar isso pro cenário de um treinamento de defesa pessoal, um treinamento específico pra defesa pessoal. Não basta saber apenas as técnicas. Então, também, em todos os estilos nós podemos tirar a defesa pessoal, porque a origem dos estilos de Kung Fu são da arte da guerra, da luta, do combate, e você ter aquela técnica pra você se defender, defender a sua família. Desde lá dos primórdios, quando o homem caçava, quando as tribos se enfrentavam, os primeiros sistemas que vieram a partir disso, sistemas de artes marciais lá na China, muito antigos, vinham trazendo aí a questão da sobrevivência. Então, a defesa pessoal é muito forte. Você, além disso, fortalece o seu corpo. Muitas técnicas são muito mais facilmente aplicáveis quando você tem o corpo fortalecido pra aquilo, né? Os dedos, a mão, cotovelo. Você, no Kung Fu, trabalha o seu corpo todo. Joelho, canela, pé, tá bom? E aí você vai desenvolver a mentalidade de combate para situações reais. Não adianta você fortalecer o seu corpo, saber as aplicações das diferentes técnicas e não conseguir avaliar o todo. Um errinho, quando se trata de defesa pessoal, você pode colocar sua vida em risco, dependendo aí do que está acontecendo. Então, o raciocínio rápido pra avaliar o cenário e como você vai proceder. Não adianta uma pessoa aqui na minha frente estar mexendo comigo, querendo fazer alguma coisa e eu só pensar nela. De repente, tem dois aqui atrás que são cúmplices e estão só esperando eu fazer alguma coisa pra agir na covardia por trás aqui, né? Então, a gente tem que avaliar o cenário, a tomada de decisão tem que ser no momento certo, saber o que fazer. E quando você decide fazer algo, é decisivo, é pra valer. Não é igual uma luta de competição que você tem ali como pontuar, como voltar, ou se você errou, o juiz interrompe a luta, né? É bem diferente. Defesa pessoal é uma coisa, competições de combate é outra completamente diferente. Aqui não tem regra. A regra aqui é sobreviver, ok? E sair ileso de uma determinada situação de agressão contra você. No confronto, aprende como bater, certo? Você tem que aprender como bater, como usar o seu corpo das melhores formas. Você aprende também aonde bater no indivíduo, certo? Existem vários pontos no nosso corpo que são mais vulneráveis e dependendo da parte do seu corpo que você usa pra bater, aquilo surte um efeito que você quer, que é tirar de situação de luta aquele adversário. E quando bater, especialmente quando você vai bater em alguém, quando você vai agir, às vezes é melhor só manter a distância, às vezes você percebe a situação, você nem entra ali. Então essa capacidade da mentalidade pra defesa pessoal com Kung Fu é muito importante. Aqui eu abro um parêntese, é claro. Muitos estilos não vão usar suas técnicas pensando na defesa pessoal. Por exemplo, o Tai Chi Chuan, se você for lá na base dele, ataque e defesa o tempo todo. Mas tem muitas pessoas que não vão pensar naquilo como uma prática pra defesa pessoal. E aí você acaba não usando esse lado que a arte marcial também tem a oferecer. Independe do estilo, todos têm uma base na defesa pessoal. Como em todos os caminhos, você precisa ter um bom professor. Isso é fundamental. Agora vamos pro caminho do esporte. Bom, o esporte é muito legal. Ele é um treinamento alinhado com as regras. Quem quer ser um atleta, quem é atleta, tem que entender muito bem o regulamento da sua modalidade. Senão o cara sempre vai se dar mal. Não tem como fugir disso. E aqui você tem um exemplo do regulamento de Sandai e de Taolu. Dentro da competição, nós temos aqui como dividir dois caminhos. O caminho da luta e o caminho das formas. É assim que se divide as competições de Kung Fu. No caminho da luta, temos o Sanda, temos o Shui Jiao, temos o Tui Shou, que é a luta de Tai Chi. Sabia disso? Tem luta de Tai Chi também. E dependendo do evento e do regulamento que você tem que analisar, você vai ter várias formas de luta, de estilos tradicionais. Então vai de cada entidade esportiva criar ali uma determinada competição. E a outra linha é sem contato nenhum. São as demonstrações, o Taolu ou o Kachi, no Karate ou Katar, né? Então onde você demonstra as variadas técnicas dentro de um estilo em específico ou de uma gama grande de estilos. Como, por exemplo, o estilo que eu pratico muito, que é o Chantuan. O Chantuan, ou punho longo, se refere às técnicas alongadas, amplas, que são do norte da China. Então aí dentro do Chantuan, nós temos Shaolin Chuan, técnicas de Shaolin, muito interessante. Hua Chuan, que é um outro estilo. Cha Chuan, Pao Chuan, Fanzi Chuan, Jitang Chuan. Jitang Chuan também tem nos estilos do sul. Você vai ter Pigua Chuan, várias coisas, vários estilos tradicionais dentro de um estilo do norte. Assim como nos estilos do sul, você vai ter lá o Hungar, o Wing Chun. Você vai ter várias técnicas de famílias do sul sendo utilizadas dentro do Nang Chuan. Nang é sul, Chuan é punho. Ok? Punho do sul ou técnicas marciais do sul. Certo, pessoal? Então vocês têm essas duas linhas. E aqui você tem que trabalhar com conhecimento científico. Para que você seja um ótimo atleta, você tem que estudar os seus técnicos. O seu treinador tem que estar por dentro da ciência para que ele use as regras, né? E aplique o seu treinamento de forma bem a trabalhar suas capacidades físicas ao máximo, né? Porque quando você trata de alto rendimento, você está aí trabalhando nos mínimos detalhes. E aqui entra a questão da divergência um pouquinho com o primeiro caminho do Kung Fu, que é a saúde. Porque o esporte, ele nem sempre, muitas vezes ele não é sinônimo de saúde, tá bom? Quando você treina excessivamente, você começa a desgastar um pouquinho o seu organismo, tá? Então dependendo, por mais que você traga a ciência para você fazer o melhor treinamento, dando descanso adequado, treinando da forma correta para não se lesionar, ainda assim você tem sempre um risco de lesão, ainda assim você desgasta de alguma maneira o seu organismo, tá bom? Ah, quando se trata da luta, o estudo do adversário, ok? E aí você tem que pensar, além da lapidação das técnicas, do seu treino tático, ter estratégia no seu treinamento para cada luta e até mesmo para cada round, dependendo da modalidade. No sandá, um round, quando você ganha um round, quando você vai para o segundo round de luta, você, se você tiver ganhado, se você tiver ganho o round, você fica só na retaguarda. Se você perde, você tem que ir para cima do outro para pontuar. Então isso muda toda uma forma de você agir durante a luta. Sua estratégia que vai refletir aí na sua tática de luta e a sua técnica, se for boa, você vai ter um bom desempenho. E se o seu condicionamento físico é bom, você vai estar lá em cima, dentro desse esporte, né? Então, são vários detalhes quando você é atleta. E uma outra coisa que, além do treinamento, é muito interessante também, dentro do Kung Fu, é que você vai conhecer as pessoas, tanto do Brasil quanto de fora, né? Quando você começa a viajar para os treinamentos, para as competições, para os eventos, isso é muito bacana e você troca muita experiência e você está sempre vendo os diferentes parâmetros, os diferentes níveis. E você traz isso para o seu treinamento e você vai evoluindo enquanto atleta e a sua técnica e o seu condicionamento físico, você vai se tornando um cara cada vez melhor dentro daquela modalidade. Eu fui atleta durante muitos anos e foi uma fase muito boa da minha vida. Foi basicamente de 2003, a minha primeira competição, até 2014. Então, eu pude ir para a China, viajei para treinar lá, eu era atleta da seleção brasileira. Então, assim, isso fez com que eu conhecesse muitas pessoas e criasse uma bagagem muito grande em relação às artes marciais chinesas, né? E aí, é uma coisa bem interessante que você pode seguir nesse caminho. Você pode ser um atleta de Kung Fu, né? De Ushu, e você pode, ao mesmo tempo, tentar cultivar a sua saúde, mas são concorrências aí, tá bom? Então, ou você pode também ser um atleta e treinar a defesa pessoal. Nada impede você entrar em mais de um caminho. O que acontece é que quando você tem um altíssimo rendimento, você acaba não tendo muito tempo para treinar outras coisas, você só fica naquilo ali. Se você é um atleta de formas, dificilmente você está indo lá treinar sandá, defesa pessoal. Então, aí a pessoa pega uma pessoa que só treina formas e quer falar Ah, esse cara aí não luta nada, Kung Fu não serve para nada, o cara não sabe lutar. Cara, ele é atleta de Taulu, de formas, não tem nenhum problema nisso. Se você quer provar se um cara é bom de luta, pega um professor de defesa pessoal, pega um mestre aí de sandá, um lutador de sandá de elite, e aí você vai ver, ou de uma outra modalidade de competição, tá? Então, é nesse ponto aqui que é importante a gente parar com um determinado preconceito que tem. Preconceito, você tem uma concepção pré-concebida ali, e que está ignorando todo um resto de caminhos que vamos conhecendo aqui nesse vídeo. O próximo caminho é o do hobby, paixão pela cultura chinesa. A cultura chinesa é riquíssima, mitologia chinesa é vasta, nós temos os diferentes lugares da China com os diferentes estilos, tem as armas do Kung Fu, tem toda a cultura pop do Kung Fu com os filmes, Bruce Lee, Jack Chan e tantos outros artistas que mexem com a nossa mente, com a nossa fantasia. E muitas pessoas treinam para se divertir, para criar amizades, né? Para estar praticando apenas uma atividade física, mas que você está em contato com as pessoas e está curtindo aquilo como se fosse uma aventura. Eu lembro que lá no início da minha prática no Kung Fu, eu entrei no Kung Fu em 2002, em outubro de 2002, tinha uns amigos lá que o pessoal ia mais para bater papo no final do treino, ou durante o treino ficava ali naquele, curtindo, dali do treinamento ia para uma lanchonete e a galera ia se encontrando, ia marcar para sair. Então é um hobby para muita gente também, tá bom? Não tem nada de errado você fazer o esporte, ou melhor, a arte marcial dessa maneira. Caminho para o autodesenvolvimento. Esse aqui é o nosso quinto caminho. E o autodesenvolvimento é muito fundamental. Você treinar o Kung Fu e não melhorar enquanto indivíduo, é você estar fazendo errado a coisa, né? Então, assim, você pode tentar às vezes até não seguir nenhum outro caminho como defesa pessoal, ou então ser um atleta, né? Mas você buscar o Kung Fu como um meio de você crescer na sociedade, crescer na vida e ter um entendimento das coisas maiores. Ampliar o seu conhecimento e o seu entendimento das coisas. Então, quando você pratica o movimento de um Taulu, por exemplo, à medida que você vai lapidando nas técnicas, na sua capacidade de executar aquele movimento da forma correta, você também poderia transferir isso para a sua vida, na maneira como você trata as pessoas, na maneira como você se organiza no seu trabalho, no seu estudo, na maneira como você se relaciona, né? Com as pessoas, na sociedade. Então, o autodesenvolvimento também é muito importante. Se você conseguir evoluir dentro do Kung Fu e fazer com que essa sua evolução seja um reflexo na sua evolução da vida, seu lado de estudos, o seu trabalho, questões financeiras, tudo, se você evolui no Kung Fu e evolui todo o resto, você funde isso aí, é muito bom. Então, você pode ter o Kung Fu como um meio de autodesenvolvimento. E o que nos leva ao último caminho, que eu tenho aqui, o nosso sexto caminho, que é o cultivo da espiritualidade. Ok? E quando eu falo de cultivo da espiritualidade, eu não estou me referindo aqui a uma religião. Qualquer pessoa pode cultivar a espiritualidade sem se prender aos dogmas, a uma fé ligada a uma religião. Você pode tentar se conectar com aquilo que você acha que tem além daquilo que a gente vê, né? Então, você sabe que dentro do Kung Fu, o Kung Fu traz junto com ele um arcabouço de pensamentos muito antigos da China, como, por exemplo, do Taoísmo. O Taoísmo surge na China há milênios atrás como um pensamento, ok? E correntes de pensamento vão sendo formadas até aquilo se tornar posteriormente uma religião, a religião do Taoísmo. Mas antes você tinha apenas o pensamento de filósofos como, por exemplo, Lao Tzu. E a ele é atribuído o livro Tao Te Ching, o livro do caminho. E ali você tem um poema que fala de coisas da vida, dos movimentos da natureza e do homem nesse processo. E o Kung Fu traz isso até hoje. Posteriormente, você vai vir aí, vai ter o budismo vindo da Índia e o Templo Shaolin sendo um grande berço do budismo na China, o budismo que funde com o Taoísmo, com o pensamento chinês, e a gente chama de Shang budismo, né? Que posteriormente também é levado para o Japão e ao Zen budismo. E trazem aí, junto com todo esse pensamento de harmonia com a natureza do Taoísmo, o lado da compaixão, o lado da simplicidade, da humildade, do desapego. E o lado também que você tem da meditação, o lado que você vai trazer aí o pensamento em relação ao outro, com muito respeito, com muito cuidado, sem matar os animais, enfim. Tem todo um lado que a cultura chinesa leva para as artes marciais também, esse lado, esse aspecto espiritual. Aí vai de cada um, o cultivo da espiritualidade vai de cada um. É claro que tem professores que não pregam nada disso, que não ligam para isso, alunos também que nem querem saber disso. Tem alunos que não vão querer saber da cultura chinesa, tem gente que só quer ser um atleta, eu quero ser um atleta de ponta de sandá, meu negócio é ali ganhar competição, bater. Eu não quero saber de filosofia, de nada disso. Tem, acontece, você está numa pequena parte do Kung Fu. E tem aqueles outros que vão fazer o Kung Fu só pensando no cultivo da espiritualidade, ok? E também não tem problema. Aqui eu tentei mostrar para vocês, nesse vídeo, o tanto de coisas que a gente pode fazer com o Kung Fu. É difícil seguir os seis caminhos. Você pode tentar, você pode mesclar tudo isso. Você pode ser um atleta que tenta ao máximo possível fazer um treinamento que te traga os resultados nas competições, mas que também te deixe saudável. Por mais que isso seja um pouquinho concorrente aí, é difícil, os caminhos são divergentes. Mas você pode tentar trazer isso e, além disso, treinar a defesa pessoal. Você pode também cultivar aí a sua espiritualidade, o seu autodesenvolvimento e fazer, porque gosta, ter isso como um hobby também. Nada te impede. Mas a tendência é que você acaba seguindo mais uma direção ou outra, sim. Aí eu queria saber de você, aí nos comentários, qual é o seu caminho? Qual o caminho que você está seguindo desses aqui? E diz também o que você achou desse vídeo. Eu espero que esse vídeo sirva como uma maneira de esclarecer mais a respeito do Kung Fu, para que a gente não reproduza aí, como muitos fazem, infelizmente, uma visão muito pequenininha dessa grande pizza saborosa, que é o Kung Fu. Tá legal, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui nesse vídeo o que você achou, compartilha para os seus amigos, e nos vemos no próximo Encontro do Mundo com o Kung Fu. Um forte abraço, saudações, Zaijian!